Olá, eu sou o Jacques, sou investigador da FIBL e pesquisei sobre qualidade e aplicação de composto durante mais de 30 anos. Hoje vou mostrar neste filme como avaliar a qualidade de um composto através de métodos simples. O objetivo é determinar para que tipo de aplicação um composto pode ser usado. Eu tenho aqui uma amostra de composto. É muito importante que a amostra seja homogénea e represente toda a pilha de composto. Assim é necessário retirar sub-amostras de toda a pilha e misturá-las bem antes da análise. Para a caracterização da qualidade do composto, considerei dois fatores. Primeiro, utilizo medidas químicas simples para analisar parâmetros que variam durante o processo de compostagem. Como o pH, a salinidade e diferentes formas minerais de nitrogênio, como o amônio, o nitrito e o nitrato. Em segundo lugar, faço um bioteste utilizando plantas, mais concretamente o agrião, para ver a reação destas plantas quando estão em contacto com o composto. Para análise química simples, farei duas extrações. A primeira é com água para medir a salinidade do composto. A segunda extração é feita com cloreto de cálcio para as medições de pH e quantidades de nitrogênio mineral, amônio, nitrito e nitrato no composto. Adicione 500 ml de água a este frasco. Depois, adicione 50 gramas de composto ao frasco com a água. Em seguida, adicione 500 ml de cloreto de cálcio a um segundo frasco e também adicione 50 gramas de composto a este frasco. Feche os frascos firmemente antes de agitá-los durante uma hora. Agora agite os dois frascos com 50 gramas de composto em 500 ml de água ou cloreto de cálcio durante uma hora. O valor do pH do composto é medido no extrato de cloreto de cálcio antes de sua filtração. De um modo geral, o valor do pH de um composto fresco varia entre 8 e 8,5 e de um composto maduro entre 7 e 7,5. Agora vou filtrar os dois extratos para a próxima análise. No extrato de água, medirei a salinidade. No extrato de cloreto de cálcio, medirei as diferentes formas de nitrogênio mineral, nitrito, nitrato e amónio. A filtração levará algum tempo, de uma a duas horas, para obter líquido suficiente para a análise. Por esse motivo, deve iniciar a análise pela manhã se não quiser terminar tarde. Agora tenho o extrato de água suficiente e, portanto, posso medir a condutividade elétrica do extrato. Isto fornece-nos informações sobre a salinidade do composto. Agora tenho também suficiente extrato de cloreto de cálcio e procedo à medição do nitrito, nitrato e amónio. Vou começar com a análise de nitrito. Este é um aparelho para determinação rápida de nitrito. É muito simples e pode ser usado em condições de campo. Uma tira de teste é mergulhada no extrato e depois inserida no aparelho. Após 15 segundos, o resultado aparece no visor. Neste extrato, não temos uma quantidade detetável de nitrito. Isto é um bom sinal. O nitrito é um indicador de que condições anaeróbicas ocorreram no composto, o que é indesejável. A análise do nitrato é um pouco mais longa. Requer 60 segundos. Em alguns segundos, vou saber quanto nitrato se encontra no extrato. Este valor pode ser usado para calcular o teor de nitrato na matéria seca de 1 kg de composto. A análise do amónio é um pouco mais complicada. Eu verti 5 ml do extrato num recipiente pequeno. Em seguida, adiciono no copo 10 gotas do reagente 1, seguido de uma colher de reagente 2. Depois de agitar para dissolver o reagente 2, depois de agitar para dissolver o reagente 2, uso novamente uma tira para fazer o teste. A duração do teste é mais longa. Demora 8 minutos. Para o bioteste com plantas, usarei agrião. Vou fazer dois testes diferentes com agrião. O primeiro teste é o teste aberto. Uso pequenos vasos de plástico com 9 cm de diâmetro. Neste teste, o agrião responderá ao contacto direto com o composto. O segundo teste é o teste fechado. Para este teste, vou usar frascos de plástico. Eles serão enchidos pela metade com o composto e depois hermeticamente fechados. Sob essa condição, o agrião não reagirá apenas ao contacto com o composto, mas também aos gases gerados pelo composto, principalmente se ainda não estiver maduro. Portanto, o segundo teste é altamente sensível, enquanto o primeiro é menos sensível. O composto testado é sempre comparado a um substrato de referência. Esta referência é um substrato de turfa alterado com fertilizante mineral para obter respostas estáveis ao longo do tempo. Para o teste aberto, enchem-se 3 vasos com um composto e também com um substrato de referência. O objetivo é garantir a qualidade e a fiabilidade do teste. A quantidade usada para o teste fechado é de 500 ml num frasco com 1 litro de volume. Depois, adicione aproximadamente 1 grama de sementes de agrião a cada vaso. Não peça as sementes, mas use uma colher calibrada. Distribua as sementes por toda a superfície do vaso. Para o teste fechado, também adicione 1 grama de sementes de agrião. É importante que as sementes sejam colocadas ao longo da borda, porque neste teste vou medir o comprimento da raiz. No teste aberto, medirei o peso das plantas. No teste fechado, medirei o comprimento da raiz. Os resultados serão sempre comparados com os do substrato de referência. Isto permite comparar resultados de testes realizados em diferentes momentos do ano, no verão ou no inverno, mesmo que as condições ambientais não sejam as mesmas. Depois, umedeço suficientemente o composto e fecho os frascos hermeticamente. O mesmo se aplica naturalmente ao teste aberto. O importante durante este teste é cobrir os vasos com um plástico até à germinação das sementes, que leva de 24 a 48 horas. Caso contrário, a superfície do composto poderá secar e a semente não germinará. Isso poderia ser interpretado incorretamente como um problema de qualidade do composto. É importante deixar todos os frascos e vasos com luz suficiente, mas não sob a luz direta do sol. Caso contrário, a temperatura nos frascos aumentará muito e as plantas não crescerão. Serão cozidas. Aqui estão as plantas após 7 dias de crescimento. Como pode ver, o agrião no substrato de referência cresceu bastante bem. Por outro lado, alguns compostos como este muito fresco inibiram o crescimento do agrião. Pelo contrário, num composto muito mais maduro, o agrião cresceu muito bem. Para avaliação do teste aberto, meça o peso dos rebentos. Corteia-os 1 cm acima do solo. No teste fechado, pode ver bom crescimento das raízes no substrato de referência. Enquanto, em alguns substratos de composto, o crescimento foi muito menor. Este teste é realmente mais sensível que o teste aberto. Para avaliação, meça o comprimento médio das raízes. Depois, calcula a percentagem de comprimento da raiz em comparação com o comprimento no substrato de referência. Para a interpretação dos resultados dos testes, encontrará valores de referência na ficha técnica do Best for Soil sobre a qualidade do composto. Esta ficha técnica está disponível gratuitamente no site Best for Soil. E aí E aí Obrigado.